E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigos telespectadores da TV Mundo Maior. Mais um programa Novamente na TV, como é toda sexta-feira às 16 horas, todos os dias da semana, nós temos um programa ao vivo. E hoje é o Novamente na TV. E estamos aqui começando uma série de assuntos em que nós vamos começar a falar também de patologias ou de doenças e como é que é o seu desenvolvimento, o seu diagnóstico, o seu tratamento, como é que é o seu segmento, como é que é a sua recuperação e algumas têm cura, né? Outras não têm cura, mas a gente recupera a qualidade de vida apesar de ser portador de alguma doença incurável ou crônica, ok? E hoje nós vamos falar sobre qual é esse ponto de vista que nos permite a gente ter essa visão por inteiro do ser humano, uma visão integral do ser humano, que há muito tempo atrás, quando eu ainda era residente de psiquiatria lá em Franco da Rocha, no Hospital do Juqueri, a gente tinha uma técnica, uma maneira de enxergar as doenças usando um termo que o nosso professor dizia, o doutor Aníbal Silveira, que era o ecletismo seletivo. O que é o ecletismo seletivo? Você tem que conhecer todas as teorias do mundo que existe sobre psiquiatria e aplicar aquela que presta, né? Aí a gente perguntava, ou pelo menos perguntava para mim, quem é que decide qual é a teoria que presta, né? Provavelmente as pessoas vão defender, né? Puxar a brasa para a sua sardinha, todas as teorias vão querer dizer que aquelas é que prestam. Porém, eu percebi uma coisa, que apesar das teorias falarem coisas diferentes, mas elas funcionavam para pessoas diferentes. Por isso que eu criei dentro do ecletismo seletivo uma palavra chamada ecletismo pragmático. Que significa o quê? Ecletismo pragmático. Tá, sei todas as teorias que existem em psiquiatria no mundo. Qual que eu vou pegar? Aquela que funciona para o meu paciente. Pode até ser que essa técnica eu não domine, eu não sei fazer, mas eu posso saber quem faz e encaminhar. O importante é eu saber que aquele meu cliente, aquele meu paciente, precisa de um tratamento que eu não sei fazer e eu sei que ele existe, por isso eu me encaminho. Aí eu chamei isso de ecletismo pragmático. Vou ver tudo o que existe e vou pegar o que funciona, o que tem utilidade prática. E junto com isso eu coloquei uma outra palavra. Eu chamei de ecletismo pragmático integralista. O que significa isso? Vendo o ser humano como um ser integral, bio, psíquico, social, espiritual e, se for permitido, também ele inserido em uma fenomenologia espírita. Porque apesar de as pessoas não aceitarem, não acreditarem ou não perceberem isso, essas influências existem e acontecem. Se ela se é permitida, a gente fala sobre isso também. Se não, a gente não toca no assunto, mas também sabemos olhar por esse lado. Essa maneira de enxergar fica ilustrado num diapositivo, num slide que eu coloquei, exatamente assim, que é a tal da visão sistêmica do ser humano. Então, o tal do ecletismo pragmático integralista, que parece um nome de partido político, a gente resume com esse nome, visão sistêmica do ser humano. Ou seja, ver ele por inteiro. Você tem que conhecer tudo o que existe sobre psiquiatria, ver aquilo que funciona para o seu paciente, vendo o seu paciente de maneira integral, bio, psíquico, social, espiritual e espírita. E aí, em cima, nós estamos esmiuçando o que é cada pedaço desse. Quando a gente divide o ser humano em cinco pedaços, a tão e apenas somente, para fins pedagógicos, para a gente poder entender, porque tudo isso acontece junto. Não dá para separar o físico do mental, o mental do social, o social do espiritual, a energia, não dá para separar. A caminha junto, a gente apenas analisa, é daí que vem a palavra análise, a gente separa em pedaços para poder entender o conjunto. Mas, no fim, tem que fazer a síntese, tem que ter a visão do conjunto. Então, quando você vê ali, tem o lado físico, que é o nosso lado orgânico. Então, existe a genética e coisas que a gente adquire, que vem do meio externo. Tem o lado mental, que é o psicológico nosso, que são as duas coisas que a gente conhece, que é o caráter da pessoa e a personalidade assumida. E existe o social, que são os relacionamentos. A primeira coisa que a gente se relaciona na vida é a família, e depois é a escola e o trabalho. Depois vem o espiritual, que nós chamamos de a transcendência do ser humano, em que a gente observa que ele traz tendências, e as tendências, nós podemos dizer que são coisas ainda para ser aprendidas. Tenho a tendência de não fazer direito certas coisas, porque não sei fazer, mas já tenho ainda as disposições ou coisas que eu já sei fazer e faço bem. E tem o lado energético, que a gente pode falar de espírita, onde a gente percebe a fenomenologia das obsessões, que é a influência pertinaz de um desencarnado em cima de um encarnado, causando perturbação. E aí também a doutrina espírita nos sugere a fluidoterapia, que é a emissão, vamos dizer assim, de energias eletromagnéticas através do passe ou do magnetismo. Então, o que nós vamos dizer com ter a visão sistêmica do ser humano? É perceber que não dá para você isolar. E eu digo isso, porque logo no finalzinho do meu curso de medicina, eu estava começando a achar que ia fazer psiquiatria. E aí eu comecei a frequentar. Um estágio meu de ginecologia, não dava para, ia ter duas dias que não ia ter estágio, porque o centro cirúrgico estava sendo reformado. Aí a nossa preceptora nos liberou, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu falei, então eu vou pedir licença para a Sônia, eu vou participar de um congresso de psiquiatria, de psicologia, num hospital espírita de Marília. E eu fui, eu e um colega meu, e até meu pai foi junto. Na verdade, ele ia passar em uma cidade e ele me deixou lá. E aí eu fui todo alegre, retumbante, puxa, vou conhecer aí como é que é o mundo da psiquiatria. Quase desisti do que eu vi lá. O que eu vi lá? Primeiro apareceu o psiquiatra falando que o ser humano tinha um cérebro que o cérebro, que as emoções eram uma secreção do cérebro. Que era só você, então, cuidar do cérebro que as pessoas melhoravam. Depois veio o psicólogo, começou a falar mal do psiquiatra, que o psiquiatra era organicista, que tudo o Freud explica. Daqui a pouco apareceu o assistente social, o sociólogo, e começou a falar que não, que o ser humano enlouquece por causa da sociedade. Porque com o cérebro, sem psiquismo, se a sociedade fosse diferente, ele não enlouquecia. E aí veio a parte do espírita falando que não, tudo era um processo obsessivo, que era o espírito que ia lá e atrapalhava a vida da pessoa. Aí eu mandei uma pergunta, como acadêmico, eu era sextonista, falei, puxa, nunca vi num congresso desse. As pessoas não se entendem, as pessoas não se falam, dentro da psiquiatria as pessoas brigam entre si. Isso foi em mil, não, é, em 1988, faz muito tempo, faz quase 40 anos, né, 30 anos. Aí eu mandei uma pergunta para eles, tipo assim, olha, eu acho que nenhum das quatro visões está errado. O erro está em cada uma querer achar que só aquela parte é que interessa ao ser humano. Por acaso, não existe alguma maneira de integrar essas partes? Ou seja, todo mundo contribuir para ver o ser humano por inteiro? Porque eu já estava vindo de uma escola psiquiatra falando de ecletismo. Eu fiquei numa escola de medicina que já era humanista, que via o ser humano por inteiro. Eu achei que na psiquiatria eu ia ver isso também. O que vocês acham que eles me responderam quando eu fiz a pergunta? Nem leram a pergunta, nem leram, porque mexeu numa estrutura e depois eu percebi, espera aí, isso aqui é muito novo, as pessoas não estão entendendo que o ser humano não dá para fatiar, e cuidar só do cérebro, e cuidar só do psiquismo. Ainda o psicólogo fica brigando com o psiquiatra, que o psiquiatra retalha com remédio, mas o psicólogo fica romanceando as doenças. Não é nada disso. Então, quando eu entrei, passei, então decidi fazer psiquiatria, passei em estudar em residência em Franco da Rocha, e encontrei na escola da doutora Aníbal uma visão eclética, no caso dali era seletivo, mas foi interessante porque lá tudo a gente estudava de tudo, inclusive psicanálise, estudava parte da neuropsicologia, testes de psicologia, a gente começava a perceber a interação mente e cérebro, o psíquico com o cérebro, e com a gente começou a perceber que não dá para separar uma coisa da outra. Essa, então, foi que eu comecei a chamar a minha postura em relação ao doente mental de uma visão eclética, porém pragmática, e uma visão integralista. O ser humano é um ser complexo, ele é um sistema, ou seja, são várias coisas funcionando ao mesmo tempo, que dá uma resultante. Essa resultante, que era uma coisa muito interessante, é o que a gente aprendia a avaliar em Franco da Rocha, usando o único instrumento, o único aparelho que o psiquiatra tem para examinar um paciente. Qual é esse aparelho, ou esse instrumento? É o exame psíquico, que dura não menos do que uma hora. Por isso que, às vezes, eu vejo por aí colegas nossos atendendo consultas em 15 minutos, 20, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, é permitido um médico atender uma pessoa em 15 minutos. Se for psiquiatria, pode durar um pouco mais, 20 minutos. Aí eu fico imaginando, como que eu consigo fazer um exame psíquico, um exame completo, uma pessoa cuja doença sistêmica é biopsico, social, espiritual, em 20 minutos. Não dá para fazer isso. Então, eu fico imaginando que as pessoas estão querendo imitar o Chico Xavier, como a gente fala, fazer diagnóstico por mediunidade. Não é diagnóstico técnico, clínico, médico, mas nem Bezerra de Menezes fazia isso. O Dr. Bezerra tinha um sistema, um método que ele fazia lá sem exame nenhum na vida deles. E, com isso, a gente conseguia chegar a conclusões ou diagnósticos, ou, pelo menos, num nível de diagnóstico que você conseguia entrar com algum tipo de medicação para aliviar os sintomas perturbadores daquela pessoa. Depois nós vamos falar sobre isso. Porque tratamento em psiquiatria não é medicamentoso. O tratamento, se eu tenho cinco pedaços no ser humano, então a medicação é 20% do tratamento. Com a medicação, a gente coloca também o tratamento psicológico, também a reinserção social, também uma educação espiritual e também a assistência espírita. Por isso que campeão no Brasil, depois do Dr. Bezerra de Menezes, muitos hospitais psiquiátricos são espíritas. porque tinha-se a ideia de poder fazer esse tratamento que ia além do físico e do mental, que era o lado espiritual. Vamos para o nosso intervalo, nós vamos voltar para falar de cada pedacinho desse do ser humano para entender como é que funciona a doença e também como é que funciona o tratamento e a recuperação. Até já. Tchau. 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 Tchau.